A polícia rodoviária estadual espera um aumento de 15% nas estradas durante o feriado. E com mais gente viajando, infelizmente, o risco de acidentes também aumenta. A preocupação é maior com os motoristas bêbados. A PM disse que vai usar o bafômetro em todos os postos espalhados por 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. O Carlos preparou o barco e pegou a estrada. Estou indo só para o feriado, eu tenho uma casa lá em Aruanã, aí eu trouxe o meu barco para dar revisão e estou indo para lá. Bem antes do horário de pico, a GO 070, que dá acesso principalmente a pontos turísticos como o Rio Araguaia e a cidade de Goiás, já estava cheia de veículos. Você não pode facilitar não para evitar acidente. São dois fatores que eu atribuo nesse aumento de em torno de 15% que a gente prevê. Já temos muitos acampamentos montados no Rio Araguaia, então as pessoas estão procurando a região do Vale do Araguaia e o friozinho é um convite para Caldas Novas. A fiscalização nas rodovias estaduais está reforçada, principalmente para flagrar motoristas bêbados e que fazem ultrapassagem em locais proibidos. São 12 mil quilômetros de rodovias asfaltadas no estado. A polícia militar, através do comando rodoviário, está presente no estado todo com 36 poços. Nossos 36 poços e todas as nossas viaturas têm etilômetro, então nós vamos fiscalizar sim a questão da embriaguez ao volante. A Polícia Rodoviária Federal também começou a operação Corpus Christi, que vai durar até domingo. A Polícia Rodoviária Federal estará atenta a você, que pratica para passagens proibidas, que excede aos limites de velocidade e principalmente que faz uso de bebidas alcoólicas. Mas olha só, ninguém mandando sem usar o cinto de segurança. Para quem vai pegar a estrada, qualquer problema, auxílios e denúncias, acione 191. O João revisou o veículo e até a moto náutica. Saiu mais cedo de casa para chegar em Itaberaí, onde vai passar o fim de semana sossegado. Bom, esse final de semana a gente está preocupando em ficar nas fazendas mesmo. A gente tem bastante cuidado, muita atenção, né? Muito perigoso o trânsito, hoje em dia, está muito perigoso. Obrigado, gente. Obrigado.